E aí, senhores e senhores, aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft. E aí, eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Pedro. E aí, galera, beleza? E galera, é o seguinte, mano, hoje aqui é o início de uma nova série no canal que vai se chamar Labirinto PVP, mano. Sim, bom, vai ser um labirinto cheio de Lucky Block, a gente vai se perder lá dentro abrindo Lucky Block, mano. Vai ser muito fera mesmo, galera. Por quê? Porque basicamente está com muitas Lucky Blocks aqui, né? Então, basicamente, todos esses que vim da Lucky Block, a gente vai se equipar e tirar um PVP no final. Só que, mano, a gente vai abrir Lucky Block dentro de um labirinto. Então, véi, se você for já construir e tudo mais, já vai fazendo mapas pra essa série, mapas de labirinto cheio de Lucky Block, que é muito legal. E deixa o like pra série continuar e comenta as sugestões que vocês querem ver na série aí, beleza? Pedro, você tá preparado? Sim, tô mexendo até o bom aqui de pesquisar. Boa, e galera, é o seguinte, mano, ó, outra coisa, a regra é o seguinte, ó, é menor de 3, então, basicamente, o PVP vai ser melhor de 3. Não vai usar Unluck Potion, porque Unluck Potion é um item chato, né? E vamos pegar os itens aqui no criativo, que eu esqueci de pegar, pega picareta e carne e pega bloco de madeira. Bom, já era. Vamos que vamos, então? Bora! Então, bora, galera, vamos começar aqui, abrir os Lucky Blocks, sei lá. Será que eu vou ganhar, né? Mano, eu que vou ganhar, galera, eu quero pegar os melhores itens desse jogo aqui, mano. Não, mano, é porque eu sou muito sortudo, tá ligado? Você é sortudo mesmo? Sim, meu nome é Pedro, eu sou tudo Lucky Blocks. Ah, eu não sou não, explodiu tudo. Nossa, meu labirinto já ferrou aqui, véi. É, porque, tipo assim, eu sou sortudo. Ai, meu Deus, você morri. Mano, juro por tudo, véi, tá complicado isso aqui, galera, não tá vindo. Agora eu sou sortudo até esse momento que eu morri aqui, né? Mano, vai explodir outra coisa aqui. Não! Mano, meu labirinto tá indo pro Beleleu, véi. Juro. Ai, meu Deus, eu morri também, morri. Meu Deus, ai, sai daqui! Pera aí, dificult zero. Mano, eu odeio slime, véi. Mano, eles são maiores amiguinhos, sabia? Pô, mano, eu odeio slime, meu Deus do céu. Ah, não, morri, véi. Tá vindo o Intermão pra você aí, mano? Ó, já veio uns diamantes aqui, uns itens da hora, maçã. É, pra mim não vem nada, mano. Galera, eu tô preocupado, juro. Enxanted. Ó, eu tô bem, eu tô falando que eu sou o menino mais azarado do mundo. Azarado não, sortudo do mundo, quer dizer? É, parabéns, que pra mim, filho, só tá vindo cocô. Enderbill, que bonito. Mano, o que que eu quero é um stick, véi? Olha isso, mano. Magma, que isso, mano. Mano, eu não tô tendo sorte, não, véi. Juro por tudo. Eu juro pra você que eu tô tendo sorte, véi. Sério, ó. Caraca, mano. Não vem nenhum item bom aqui pra mim, né? Eu tô muito feliz, véi. Você tem aquela maçãzinha, né? Pô. Opa, diamante. Ah, não explode, não, vai. Ah, sai, zumbi. Ah, pelo menos isso, mano. Eu tô muito triste, véi. Por quê? Porque, tipo assim, o zumbi me matou. Sério? Sim, mano. Eu tô muito triste, sério. Tipo, muito, muito triste. Ah, mano, eu tô bem putinho aqui porque não tá vindo item bom, véi. Mais maçã? Pá, isso aqui é bom. Boa. Que olhinho, né? Mano, juro que tá complicado, galera. Pera aí. Aê, mulher, que tá começando a ficar bom. Tá vendo? Eu tô falando. Daqui a pouco o cara vai lá e me mata, tá vendo? É, fi, tá começando a ficar bom aqui o negócio aqui. Opa, poção de força. Que lindo. Você deixou vários Dimas aqui, eu vou roubar tudo. Só vou roubar na... Ah, que safado. Ah, mas eu já tenho muito, pode ficar pra ele. Boa, já peguei meus Dimas. Mano, eu preciso pegar urgente aqui. Item bom, tá ligado? Que não vem item bom. Pera aqui. Tá complicado aí, Pedro? Não, tá facinho aqui pra mim. Pera aí, peguei. Boa, tô pegando aqui orinha, mano. Peguei. Ai. Beleza, eu peguei mais orinha. Deixa eu pegar mais orinha aqui. Mano, o Ghast é muito fraco, né? Meu Deus. Sim, é só você dar duas espadadas. Ai, não. Creeper. Pera, pera, pera. Mano, não vem o item que eu quero. Eu quero capiroto. Nossa, senhor, Pedro. Então você tá precisando de capiroto? É lógico que eu tô precisando, mano. Você vai matar quem com essa capiroto aí? Você, fi. Ah, eu acho que você é mentira, hein? Sai daqui, zumbizão. Ai, caraca. Como que... Mano, eu não consegui achar o final desse labirinto. É, é... É verdade. Cadê o final desse labirinto, véi? Eu tô passando aqui e eu não tô conseguindo dar dificuldade. Ah, mano, acho que você não ganha, não. Hã? Acho que pra você ganhar você vai ter que ter muita sorte, véi. Mano, eu tenho muita sorte. Eu já tô com poção de força. Já tô com capiroto. Você tá ligado? Então bora. Calma. Mano, que ódio, véi. Tem nada aí, não. Só caio, mano. Galera, eu só tô caindo, véi. Ai, que ódio. Sai, bruxa. Calma. Toma aqui. Ah, não. Morri, véi. Vou dar barraquinho aqui, porque senão... Eu vou ficar preso aqui uma hora, sorrida. Tomara que não venha item pra você, não, filho. Mano, eu já tô bem, já. Você não tá entendendo. Eu só tô precisando de maçã. Opa. Ai. Ah, você não ganha, não, véi. Não é possível. Você tá com sorte, né, safadinha? Ah, eu tô bem forte, mano. Eu tô muito forte, galera. Não, eu tô mais forte. Ai, que ódio, Creeper. Chato. Beleza, consegui aqui. Creeper chatito. Ah, não, véi. Morri. Morreu? Morri. Mas esse TNT... Ô, senhor Pedro. Oi. Sabia que eu vou ganhar, né? Então, se você quiser sair do servidor, já deixa, tá ligado? Será que você não sou humilhado? É impossível você ganhar de mim, juro. O quê? Não, tipo, é fato. Não tem como você ganhar de mim, não. Calma. Ah, não tem, não tem, não tem, não tem. Calma. Não, sério. Não tem como você ganhar de mim, véi. Meu Deus do céu. Juro por tudo, mano. Pra ganhar de mil, o cara tem que ser muito bom mesmo. Juro por tudo. Mano, eu vou se chamar o cara errado, então. Porque eu acho que se chamou o cara certo pra isso, tá ligado? Muito bom mesmo. Eu sou muito bom. Olha isso, mano. Mano. Caraca, velho. Cheguei ao final do labirinto, seu filho. Não, é... Eu tô abrindo aqui, meu. O labirinto já detonou tudo. Nossa, o labirinto tem final? Tem, tem, sim, claro. Todo labirinto é o final, mas... Só os inteligentes conseguem, tá ligado? Chegar. Deixa eu ver. Complicado deixar esse finalzinho aqui. Nossa, eu me perco aqui, mano. Pera. Ua! Só explode! Me mata, velho. Mano, eu tenho... Nossa, eu tô muito forte, mano. Caraca, eu tô feliz. Ai, não vale Lucky Potion, né? Eu tava mó feliz, não. Unluck, não. Ah, Unluck não vale? É, Lucky Potion vale. Ah, ferrou. Nossa, eu perdi uma Lucky Potion. Tô mó triste. Se ferrou, hein? Eu tenho uma Lucky Potion aqui. Nossa, que Lucky Potion bosta, vai. Mano, galera, juro, deixa o like nesse vídeo, mano. Nossa, tem os melhores itens do jogo, eu não tô brincando. Não, você tem Lucky Potion, certeza. Calma. Aê, boa. Que tamanho de explosão, velho. Ó, daqui a pouco, né, para de abrir pra se equipar, hein. Beleza, eu tô tentando achar a Lucky Potion só. Ó, daqui 30 segundos no máximo, você tem pra abrir Lucky Block. Beleza, então, vou abrir Lucky Block arruda. Epa, deixa eu pegar essa Lucky Sword aqui. É uma bosta. Perinha, perinha. Aí, sai daqui. Ah, eu tô com muita sorte, mano. Eu tô com muita sorte. Bom, já vamos se equipar, então? Bora, tá. Você quer que eu pegue no criativo as madeiras? Ah, já tô com madeira aqui. Já tá. Então, já vou me equipar aqui, já, Fran. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí, deixei dificulte por enquanto, né, galera? Só pros mob para, olha, enchei a paciência. Beleza, cheguei aqui no final da abelinha. Deixa eu me equipar, deixa eu pegar meus vídeos aqui. Mano, já tô me equipando aqui, Suaveira. Beleza. Nossa, sério, não tem como você ganhar de mim, não. Por que não? Porque eu tô muito forte, filho. Mano, mas você acha que eu ganho pra isso? Eu sei que eu vou ganhar, filho. Calma. Deixa eu dropar os item fora, que eu não vou usar. Vou fazer mais capirota aqui pra mim. Ó, cara. Cheio das capirotas, hein? Mano, você não ganha pra mim, velho. Eu tenho um poção de força. Eu vou fechar só aqui, poxa, no sul. Então, vamos ver, então, mano. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pera aí. Caraca, seis, poxa, que isso, hein? Mano, eu tô muito forte. Putz, Guila, velho. Mano, você não vai ganhar, gente. Muito forte. Calma. Ae. Bora, então? Calma aí, ó. Tô só tirando meus kits, eu guardo as minhas coisas. Eu tô aqui no finalzinho. Minja estar pronto, TP. Oi. Que isso, mano? Nossa senhora, que bosta é essa? Não, deixa eu matar isso. Não, eu vou matar isso aqui, que, pelo amor de Deus, é meu esse cachorro? É, por Deus do céu, isso aqui. Caraca. Você tá o quê? Quer abrir um caninho aí? Abrir, mano. Vai, bora tirar o PVP. Bora, bora. Olha que eu tirei esse sorpedo. Aqui, ó. O peixe que cai do prédio. Que prédio? É que, ó, é tipo assim, um atum, entendeu? Nossa, que merda, hein? Vai, bora? Tá, deixa eu dar spawn point aqui. Tem um spawn point aqui no chão, calma. Opa. Beleza, vai. Vai, partiu então. Melhor de três, galera. Vamos ver quem que vai ganhar isso aqui. Vai, três. Três, dois, um. Valendo, bora? Valendo, fui. Nossa senhora. Nossa, que tem força. Um a zero pra mim. O cara tá muito forte. Um a zero pra mim. Da barraquilzinha aqui em mim. Pera aí. E agora vamos que vai, então. Vai, pra finalizar com tudo. Três, dois, um. E valendo. Vem então, senhor pedro. Vem então, vem então, vem então, vem então. E aí, parça? Vem então, vem então, parça. Vem então. Não vai morrer, não? Eu não, filho. Calma. Você não tirou um coração meu ainda, não? Sério? Não, porque eu tô muito forte. Eu tô combando a ceia, tá vendo? Matei. Não tem como com essas Lucky Potions. Mano, ainda tenho mais uma, duas, três, quatro Lucky Potions. Mano, isso, 300, nossa, não, beleza. Eu tava muito forte mesmo, galera. Mas é isso, pessoal. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Essa foi a nova série Labirinto PVP. Deixa o like pra ter mais episódios. O canal do Pedro tá na descrição, se inscreve lá. E também na descrição tem minhas redes sociais. Meu Twitter, meu Facebook, meu Instagram, meu Snapchat. Tem uma pílpia do canal. E tem a loja do canal, que ela vende mousepad, camiseta do canal, vende tudo do canal. Canecton. Compre aí as coisas que tá bem barato, beleza? E é isso. Rede social da descrição. Loja do canal da descrição. Se inscreve aqui pra gente bater 1.700.000 inscritos. Posto 3 vezes por dia. 1.67 da noite, 9 da noite. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E dá um tchau, Pedro. Tchau. Uh, falou. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assista o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.